Não esquece aí de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí! Hoje eu tô mó enjoado, com cabelo disfarçado e o cordão de louro no pescoço que chama Tensão Eu tô na quebrada forte, eu tô cheio de malate, é os moleque que vivem do golpe Invejoso fica pro tu ver na nossa condição O pico é de maloca, mas a vida é de boizão O pico é de maloca, mas a vida é de boizão Joga XJ na piscina, garoto com rabetão Hoje a noite vai ferver, o sentido é pro bailão Hoje a noite vai ferver, o sentido é pro bailão Elas tão tudo maluca, tão tudo desnaturada Ela que cai, ela para, na ponta da vara Ela que cai, ela para, na ponta da vara Oh novinha, essa maluca Vem descendo aqui pro pai Desce bem gostoso, não para que eu quero mais Desce bem gostoso, não para que eu quero mais Pode chamar tas amiga e vamo partir pro jet Hoje a noite é uma criança e pode ir pra que ela promete Hoje a noite é uma criança e pode ir pra que ela promete Hoje eu tô mó enjoado, com cabelo disfarçado E o cordão de louro no pescoço que chama tensão Eu tô na quebrada forte, eu tô cheio de malate É os moleque que vive do golpe Invejoso fica pro tu ver na nossa condição O pico é de maloca, mas a vida é de boizão O pico é de maloca, mas a vida é de boizão Joga xj na piscina, garoto com rabetão Hoje a noite vai ferver, o sentido é pro bailão Hoje a noite vai ferver, o sentido é pro bailão Elas tão tudo maluca, tão tudo desnaturada Ela que cai, ela para na ponta da vara Ela que cai, ela para na ponta da vara Oh novinha, essa maluca vem descer na equipe pro pai Desce bem gostoso, não para que eu quero mais Desce bem gostoso, não para que eu quero mais Pode chamar tas amiga e vamo partir pro jet Hoje a noite é uma criança e pode ir pra que ela promete Hoje a noite é uma criança e pode ir pra que ela promete DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Pode chamar tas amiga e vamo partir pro jet Hoje a noite é uma criança Hoje a noite é uma criança